E aí galera, eu sou o Gegê, tá aqui ó, o Oliveto na área, tamo junto. Então, fala galera, a gente tá aqui hoje, fizemos semana passada com o Luiz e com o Mineiro, hoje nós estamos com o Gegê e o Olivinho, caras conquistaram tudo no Flamengo há uns anos, eles vão fazer umas perguntas pra eles, não tem nada a ver com o outro vídeo, dessa vez é um pouquinho diferente, a Luiz vai explicar um pouco agora aí. Vamos falar um pouquinho sobre a temporada, a torcida e as expectativas deles pra frente. Bora? Vamos lá, tudo certo, tudo que importa. Então, eu queria primeiro que vocês dissessem a transição de uma temporada pra outra, porque mudou muito o time, então como é que foi pra mudar o estilo de jogo e tudo isso, pra se adaptar? Ah, cara, eu acho que o time foi bem reformulado sim, mas eu acho que todos os jogadores que chegaram, a nossa preocupação era passar pra eles o que é o Flamengo, o que é jogar no Flamengo. A gente sabe a cobrança que é, a torcida, o que importa é ganhar, independente de como jogar. E o jeito de jogar todo mudou, isso aí eu acho que não cabe a gente, cabe ao Neto falar mais do que ele fez pra adaptar um time pro outro. A gente, acho que foi unir e mostrar pra eles a importância que tem o Flamengo e fazer desse time tão vencedor quanto o que passou. Acho que foi um pouco disso, né, Luiz? Acredito que sim, acho que você já falou tudo. Realmente foi bastante reformulado o elenco, chegaram muitos jogadores, alguns ainda não tinham a dimensão das coisas que acontecem aqui dentro do Flamengo. A gente sabe da cobrança que a gente tem, a pressão muito maior do que em qualquer outro clube. Acredito que no mundo até, é uma pressão muito grande realmente, a torcida cobrando. A gente só quer saber de ganhar e ganhar e ganhar e o nosso time sempre foi assim nas temporadas anteriores e a gente já tentou passar tudo que a gente conseguiu fazer nas temporadas anteriores pra esses novos integrantes e eles estão assimilando muito bem até agora. É, vocês falaram de pressão e eu vou ter que puxar um pouco pra torcida. Vocês são caras identificados com o clube que já estão um tempão aí, você teve em outra passagem. O GG chegou em 2011, 2012, se eu não me engano, ganhou a LDB, a primeira. E eu queria que vocês falassem um pouco como é essa ligação com o torcedor. Vocês sempre estão tirando fotos, estão no Maracanã, agora não estão mais, mas na época que estava o Maracanã Berto, vocês estavam sempre lá. Como é que é isso pra vocês, ter esse carinho todo da nação do Blue Negra? Bom, posso falar aqui que eu já tenho mais de 10 anos de clube. Então, eu praticamente vivi aqui dentro, desde categoria de base, quando eu vim aqui, que ficava, passava o dia todo aqui treinando com muitas categorias, pra mim é um orgulho muito grande poder estar jogando e representando o Flamengo, essa nação imensa aí, com mais de 35 milhões, 40 milhões de torcedores. Realmente é uma pressão muito grande que a gente tem aqui dentro do Flamengo, não só pela torcida, a diretoria, todo mundo, a cobrança é grande. E, graças a Deus, aí nesses últimos quatro temporadas a gente veio muito bem e a torcida veio junto também, né? A gente vê aí nos últimos jogos a torcida sempre lotando, é uma coisa fantástica. Sempre que eu tô andando na rua aí, a torcida vem e para comigo, pede pra conversar um pouco, pede pra tirar foto, esse reconhecimento também é uma coisa muito satisfatória. Pra mim, como eu falei, é um orgulho muito grande estar podendo jogar no Flamengo e eu só agradeço todo o apoio que eles têm dado aí nas redes sociais ou então quando encontram aí com a gente na rua. Realmente é um apoio muito grande por tudo que a gente já fez aqui pelo Flamengo. Tá comigo é um pouco de diferença, né? Eu, na categoria de base no Flamengo, fui criado nas arquibancadas do Maracanã pra morar ali perto dos meus pais. Todo jogo no Maracanã, sou rubro-negro já decretado, todo mundo sabe disso. Então, eu dentro de quadro me sinto na obrigação de fazer tudo que eu faço na arquibancada e vejo o pessoal fazendo luz pela gente. Então, acho que quem é flamenguista sabe o que representa jogar pra uma nação. Então, eu sempre falo pro meu pai que eu, quando eu entro em quadro, o meu objetivo, além de ganhar, é orgulhar todos que estão gritando ali. Porque quando eu ia gritar no Maracanã, eu sabia que era isso que eu queria. Então, fico muito feliz por ele estar fazendo história no Flamengo, quando ele me falou. Acho que as conquistas que a gente teve aqui fez com o basquete do Flamengo que fosse conhecido mundialmente. O Flamengo já fala por si só, né? Todo mundo sabe o que é isso aqui. E o basquete do Flamengo vem conseguindo conquistar um patamar um pouco maior. Então, fico muito feliz por poder fazer parte disso. Pô, quando o Orivia falou desse reconhecimento com a rede social, na rua, aonde a gente vai, a torcida abraça, a torcida fala. E não é só no Rio de Janeiro, não. Fora do Rio, acho que no Brasil inteiro. Aonde a gente chega pra jogar, a torcida tá lá pedindo pra tirar foto, pra falar. Que nós somos o orgulho. Isso, pô, isso. Não tem preço. Saber que nós somos o orgulho da nação é uma coisa que, pra quem é flamenguista, mexe demais. Fico até arrepiado de falar. E é uma coisa fora de sério. E agora vocês vão pegar a Mogi, que sempre dá trabalho, né? Como é que tá a expectativa e a preparação? A expectativa tá muito boa. A preparação a gente teve um tempinho a mais, porque terminamos a série antes deles. Então, a gente esperou resolver aí quem contra quem a gente ia jogar. E Mogi passou. Então, a gente já tá com foco total no Mogi. Essas últimas semanas aí, a gente tem treinado muito forte, né? O Neto tá sempre passando alguma coisa pra gente e o ritmo tá realmente forte. O Falcão também pegando muito no nosso pé, pra que chegue na hora do jogo e a gente consiga fazer tudo que eles passaram aí durante a semana. E eu espero que a gente consiga fazer aí uma grande série e botar o Flamengo mais uma vez numa final de NBB. É, acho que tá falando de semifinal, né? Acho que todo jogo. Tem que ter sétima final é uma coisa que tem que ser tratada com muita importância. E como estava falando antes com o Rafa, ele também. A gente recebeu ontem uma presença ilustre pra gente aqui. Foi o Cris, feliz. Que há dois anos atrás, na semifinal, teve que meter a última bola pra gente lá, que deu a vitória pra gente. Então, acho que isso é um fator a mais que vai pesar pra gente jogar lá, ganhar um jogo lá. E o nosso objetivo é ser campeão. Então, o que tiver que fazer pra ser campeão, a gente vai fazer. E agora, o foco é Mogi. A gente não pode pensar na final sem a gente pensar no Mogi, que sábado está entre mim e quadro. E vamos juntos pra cima deles. Antes de encerrar, a gente estava acompanhando ali que vocês jogaram futebol, né? E vocês jogaram em times diferentes. Então, tá tranquilo que foi um gol pra cada lado, né? O Liguinho fez até um gol de letra ali. E você, mostroabilidade, né? Reparei. A chafada foi diferente. Então, fica tudo tranquilo, tá empatado. Mas a gente queria agradecer a vocês a presença, participarem do vídeo. Obrigada, gente. Em breve, vão estar nas nossas redes sociais aí. Se quiserem compartilhar e divulgar o que a gente está fazendo. Isso aí, sempre. Apesar da gente. Tamo junto de sempre aí. Então, manda um abraço pra nação ali. Já já falaram, mas finaliza com um abraço dos dois aí, coletivo, pra torcida. Bora! Nação! Tamo junto aí, hein? Vamos apoiar o Flabasquete semifinal aí. Gegê e o Olivinha representando dentro de quadro o Flabasquete inteiro. Nós vamos buscar esse estudo de novo. Tamo junto. Vamos que vamos. Isso aqui é Flamengo. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.